O seguinte galera, gravando um vídeo aqui bem rapidão, estou super mega ultra atrasado Vou tentar postar ele na hora do almoço, direto logo O que aconteceu? Vim fazer uma errata aqui, que eu estava falando ontem, concílio de classes E não é concílio, é conciliação, foi corrigido aí pelo parceiro Frota E como vocês leram aí no título, eu vim falar a respeito dos conceitos marxistas Porque eu vejo um problema muito grave, quando você vai falar algo objetivo, só que você não tem um nome para isso Exemplo, eu sou cristão, Marx era contra a religião, é totalmente incoerente eu ser marxista Porém, só porque eu não sou marxista, não significa que tudo que Marx falou está errado Então eu vou cair dois conceitos aqui que eu vou trazer para vocês, que eu já tinha falado antes nos Hangouts Lá na Iniciativa Vingadores Porém, eu vou reforçar aqui, beleza? Quando a gente fala, exemplo Guerra de classes, foi uma das, entre aspas, brigas Que eu enfrento muito, não só com o Frota, mas várias outras pessoas reclamam de usar esse termo Guerra de classes Porém, o Marx foi o primeiro que cunhou esse termo Para explicar algo que acontece por toda a história Logo no começo do Manifesto Comunista, Marx diz A guerra de classes é o que movimenta a história Ora, os camponeses versus, sei lá, tipo Senhores feudais Escravos versus senhores de escravos E blá blá Logo no começo do Manifesto Comunista tem isso E aí eu vou falar o que? Que a guerra de classes não existe? É óbvio que existe Por exemplo, a Revolução Francesa É um clássico da guerra de classes E hoje ainda acontece isso Você vê aí Patrões querendo pagar menos Funcionários querendo receber mais Então a guerra de classes ainda existe Quer dizer, ainda existe Sempre existiu Vai deixar de existir? Não sei, talvez Então você negar isso Só porque é um termo marxista Só porque foi o Marx Que criou Que cunhou, na verdade, né? É, eu não Sei lá, eu acho meio Não gosto Então faz o seguinte Inventem um outro nome É igual a mais valia Tem muita gente que fala Ah, mais valia não existe Mais valia não existe Pô, galera, eu sou mecânico, cara Eu vejo lá Mão de obra Tipo, tem mão de obra que eu faço Que dá duas, três vezes o meu salário E não vai peça alguma No No conserto Tipo Tá ligado Vocês vêm falar pra mim Que Mais valia não existe Tá ligado Tipo Tá, não gosta do nome mais valia Dá outro nome Entendeu? O lucro que o empresário tem Com o trabalho do trabalhador Olha só que legal Não é mais fácil chamar de mais valia? Então o que acontece Muitas vezes eu uso os termos marxistas Não porque eu sou marxista Mas sim porque Cara, é o único termo que existe Pra explicar Um conceito Que o Marx Evidenciou E até hoje Ninguém colocou um outro nome Pra essa coisa Beleza, galera? Ah, cara Tô acelerando aqui Valeu Hashtag Seguinte Tô indo almoçar E eu vou Colocar esse adendo Aqui no finalzinho E vou tentar já Editar e upar E já postar Agora no meu almoço Beleza? Que é mais um termo marxista Que eu me lembrei Pelo menos até onde eu sei Foi o Marx Que cunhou E eu gostaria Que se eu estivesse errado Alguém me corrigisse Aí porque Eu realmente procurei Essa informação E não achei O termo Capitalismo Como sistema Sócio-econômico Foi cunhado também Pelo Marx Eu li lá O livro do Riqueza das Nações Do Adam Smith Procurei alguma referência De outro ator Posterior ao Marx E não encontrei Nenhuma referência A capitalismo Então se alguém puder Aí Deixar na descrição Alguma referência Ou então que Confirme A minha suspeita Aí Tá? Então beleza? Então mais um termo aí Que até então Pelos meus conhecimentos É marxista É o próprio capitalismo E todo mundo Usa esse termo E ninguém Fica enchendo o saco Beleza? É isso aí galera Valeu Agora sim Fui Tchau 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 Tchau